Pare de contratar influenciadores digitais para fazer um public post. Agora, contate sim embaixadores para serem ali a cara da sua empresa e fazer contratos maravilhosos e coisas que sejam recorrentes para o seu público reconhecer. E eu vou te explicar agora como fazer isso. Gente, o embaixador de marca, eu digo isso que é mais interessante para você porque você consegue fazer uma estratégia a longo prazo. Não é uma coisa de um post que vai mudar a sua vida do dia para a noite. Claro, você tem um Aue gerando, você já é uma marca super grande, tipo McDonald's, chama lá cinco, seis influenciadores grandes, vai ter impacto muito grande. Mas a realidade das marcas brasileiras não é essa, não é verdade, gente. Então o embaixador, ele vai o quê? Ele vai se identificar com a persona da sua empresa. Se a sua empresa está crescendo tanto, você está tendo muito relacionamento nas suas redes sociais, é preciso contratar uma consultoria para vocês descobrirem a persona. Quem que é o teu público-alvo? Tem até um cliente que chegou para mim falando qual era a persona, tinha nome, tinha idade, tinha tudo. O quanto mais próximo do seu público você tiver, você tem essa persona. Por que precisa da persona para o embaixador? Porque eu preciso encontrar, você achar uma pessoa que encante, que mobilize a audiência, seus clientes e usuários. E aí a gente vai colocar isso um pouco mais em prática. Thalita, o embaixador não pode ser influenciador? Pode, lógico que pode. Mas você tem que ter, tem que ter esse match. Então a gente tem algumas sugestões aqui para você encontrar essa pessoa. Então, por exemplo, você já tem uma rede social, você abre uma caixinha de perguntas e respostas e fala assim, qual é o influenciador, qual atleta, qual a pessoa que deveria ser o embaixador da minha marca? O próprio, a própria pessoa que está ali na rede social, ela vai poder te ajudar a dizer pessoas que combinam com a sua marca. Ou se tiver alguém que já te segue, segue sua marca, ela pode falar assim, eu. E aí você pode entrar nesse perfil, seguir por uns 15, 20 dias e descobrir qual é o tom de voz dessa pessoa, se tem a ver com a sua persona. Não ficou fácil agora? Vou te dar um case aqui bem interessante, que inclusive tem um vídeo completo aqui do CMO da Ockberry com o Thiago Vial, que é um atleta de alta performance, que eles fizeram o quê? Eles deram match e hoje ele é embaixador da marca Ockberry. O Thiago Vial, para quem não conhece, ele é um atleta de alta performance, ele corre Ironman. Daí você já entende metade da história, né? O cara já correu várias vezes dele e é um cara incrível. Ele já gostava de tomar açaí e, lógico, todo atleta que é atleta, toma um açaizão lá, que isso é bem tradicional. Ele foi em busca da marca Ockberry porque ele já se entendia e já gostava da marca e, por que não, eles fazerem ali alguma coisa juntos. Depois de algumas reuniões, eles entenderam que fazia, sim, parte da estratégia usar o Thiago Vial como embaixador. Mas por que isso é legal? Porque surgem naturalmente diversas coisas. Óbvio, você tem lá uma entrega no story, você tem lá uma entrega de alguma forma, mas não é só isso. Naturalmente, o Thiago hoje vai no Ockberry e toma o açaí e naturalmente fala, Ah, galera, tô aqui tomando meu açaí. Então, a gente saiu de um post, a gente saiu daquele public post e entrou na rotina das pessoas, que é isso que as pessoas querem. Dia a dia, eu engajar a audiência e, recorrentemente, eu trazer a sua marca ali na cabeça das pessoas. Essa é a ideia do embaixador, não é só fazer um post, é fazer sempre. Um outro ponto importante é você pensar na sua estratégia digital a longo prazo. O embaixador, normalmente, vai fechar um contrato de 12 meses. Tem gente que fecha 6, mas eu indico que seja 12, porque você consegue fazer campanhas pontuais e entregas. Um outro case muito legal é o pessoal da Iturã, que contratou o Leandro Melo, que é um piloto de teste de moto. Quer que tenha a ver com uma coisa ou com a outra? Eles também fazem conteúdo para pessoas que têm moto, porque eles têm rastreamento para moto, óbvio. Então, eles lançaram um quadro muito legal, que eu vou deixar o link para vocês verem o vídeo, onde o Leandro, ele se envolve não só em falar a Iturã e não sei o quê. Não! Ele está lá representando a marca, mas ele traz entretenimento para o público e para pessoas que gostam dele, vão estar dentro do canal da Iturã, assistindo esse entretenimento puro. E a gente que produziu aqui, né? Bravo! Bravo! Bravíssimo! Então, você pode usar esse embaixador fazendo reuniões ali para pensar no planejamento anual, no planejamento semestral, quais são as coisas que vocês vão fazer juntos, vídeos verticais, horizontais. Faz horizontal, gente, por favor, pega esse embaixador, se ele é bom de câmera, traz ele para cá e vamos gravar bonitinho. Porque a gente tem alguns formatos que você pode usar com esses embaixadores. Tutoriais. Então, putz, o Leandro Melo sabe muito de moto, então ele pode fazer vários tutoriais falando sobre moto. Na verdade, quem faz é o Dudu, que é um outro piloto que também é parceiro deles. Então, você faz tutoriais explicando com pessoas que entendem e que são realmente, que elas podem assinar embaixo o que é que ele está falando naquele conteúdo. E esse conteúdo horizontal, galera, horizontal, foco no horizontal. Para poder o quê? Pessoas ao longo prazo encontrarem o seu conteúdo. Webinar, lives, videocast? Sim, dá para você trazer para a mesa ele com convidados, webinars ensinando coisas para as pessoas, trazer para o público, trazer essa proximidade desse embaixador com as pessoas para que essas pessoas realmente possam engajar com o seu conteúdo. E vlog, que é você acompanhar essa pessoa por um dia. A última dica aqui é... Eu gosto muito dos atletas, para vocês contratarem como embaixadores. Assim, muito, muito mesmo. Porque normalmente eles se encaixam com diversas categorias dentro da nossa economia, digamos assim. Então, elas são bem interessantes. E a gente também está aqui para ajudar vocês nessa produção de conteúdo. A gente também está aqui para vocês para ensinar a fazer toda essa coisa, essa engrenagem rodar. Para finalizar, galera, tem um link aqui na descrição maravilhoso para vocês. O texto completo que eu fiz com mais de mil palavras explicando como usar a estratégia de embaixador. Está bem completinho. Vai lá, link na descrição. E, gente, tem aqui, ó, videozinhos para vocês assistirem depois desse com mais coisas de produção, como começar um videocast e muito mais. Me segue no Instagram, que é Thalita Lombardi, o Orkustado BR e todas as redes sociais. Tchau, tchau!